Salve galera, sétimo episódio aqui da nossa série magnífica O Arquipélago E hoje nós vamos continuar a nossa aventura Vamos invadir o vulcão aqui Mas antes né, eu peguei um barquinho né, eu voltei lá pra casa, fiz o meu barquinho Esvaziei um pouco o meu inventário aqui e é isso aí E hoje a gente vai Velho, mas eu tô com muito item aqui que eu posso perder O que eu faço? Eu acho que eu vou arriscar Afinal, uma aventura Cara, eu só não quero esqueleto aqui Se tiver um esqueleto aqui Com uma flecha Opa! Se a gente cair já sabe como voltar né Se a gente tivesse uma poção de resistência ao fogo ia ser bom Opa! Beleza? Ali um baú Eu tô ouvindo som do esqueleto Ali tem outro baú Cara, eu vou baixar um pouco o som Porque está muito alto Ok Vamos para o próximo pulo Perfeito Algum esqueleto? Não Quase, velho Ixi, aqui tem que... Bem, aqui se eu morrer... Nossa, caiu um creeper ali Toma esqueleto! Não, não, esqueleto! Toma esqueleto! Beleza? Nossa, eles estão em cima Não me acerta esqueleto Não me acerta Basta de fogo Será que foi de fogo? Foi Então vamos lá Nossa, cara Será que eu fiz a coisa certa? Eu vou arriscar, né? Vamos lá Torçam por mim Eu tenho água aqui É Dá para dar uma sacaneada Mas não Vou jogar direito esse negócio aqui Não! Vamos, vamos, vamos O cara não alcançou Ah, corre, 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 corre Nossa, até que eu demorei Ah, pronto Beleza Nossa, estranho isso Eu resisti bastante Será que é armadura? Ah, aqui, ó Proteção Ótimo essa armadura Ótimo Perfeita aqui pra gente E ali um zumbi Eu quero saber como que a gente vai voltar pro Nosso parkour Ah, aqui tem alguma coisa Vamos Fazer um negocinho aqui Não! Maldito esqueleto Sai, esqueleto Pronto Pronto, esqueleto Delinquente Pronto Bem, não teve nenhum mérito isso que a gente fez Mas Mas Tem água aqui Nossa vida Vamos ver Balde de água A gente quer De lava A gente não quer Carvão Isqueiro Dá pra gente Dar uma brincada Com esse TNT Armadura Obsidian A gente não precisa Cama Não precisa Bem Será que isso aqui É resistente ao fogo Peraí Vamos pegar e vamos testar Eu acredito que seja Porque é uma É uma armadura Não! É uma armadura Feita de fogo Peguei o Coisa? Peguei Vamos só fazer um teste Sem flechas Aqui Uma Maldita Sai daqui Não, 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 não Ok, passou Não é boa Isso pra Chamas É um lixo Sai daqui Armadura Maldita Isso é muito ruim Ué Colocando Pintural na cabeça Beleza Não vou levar essa armadura Que é uma porcaria O que mais que eu vou levar daqui? Vou levar os baldes Só o resto? Vamos ver isso aqui também O resto a gente não precisa Caravão Tem de monte Vamos ver se até Vai fazer um slot Ué Ah, caravão vegetal Vou levar caravão O resto Não precisamos Tem uma espada aqui É minha, tá Deixa a espada aí Temos muita espada Opa Ah, tem mais coisa aqui Mas antes eu quero pegar aqueles baús Vamos voltar ao nosso parkour Peraí, vamos comer E vamos lá Cadê o balde na mão? Cara, e agora? Ah, você tá tirando o Kelly Como é que ele pega aquele baú? Ah, eu queria um parkour Pra aquele baú ali Fazer um parkour Não Aquele baú Nossa, velho Parei no ar A gente cria o parkour aqui Sem problema Só que é um parkour bem fácil Nossa, travada é densa Ah, legal Travar nessa hora Maior sacanagem do mundo Vamos ver Diamante e ferro Bem, a culpa não foi minha Foi o jogo que travou Eu ia fazer um parkour muito louco aqui Vamos fazer um parkour então Pô, o jogo Esse jogo Traiu, velho Bem na hora Pô, mais um só Daí eu pulo Acabou Parece que não vai ter mais um É, acabou mesmo Vamos lá Vamos ver se eu vou fazer um parkour decente aqui Cara Travou de novo Vocês viram Esse negócio Tá me sacaneando Olha Travou de novo, cara Ah Vou voltar pra lá Se não Cara Gostei dessa armadura Recomendo Bem, pessoal Deu uma travada Level Super aqui E eu joguei água aqui Só que a água Mandou em tudo quanto é lugar Acabou estragando Nosso parkour Então, para que tenha mais parkour Porque esse aqui Eu já estraguei tudo Ou o lag estragou Vamos tentar Consertar Não trava Não trava Ah, agora sim Agora sim Sem travar Ah, que legal Ah, esqueleto maldito Vai, 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 vai Caralho, passou o episódio inteiro Pegando fogo Recolha a água Eu estou estragando tudo Ah, beleza Vamos direto Vamos direto Esquece de De parkour aqui Não deu certo Vamos recolher terra aqui E fazer o nosso Ah, aqui já dá pra alcançar Ah, o garoto Pega tudo E vamos ver o que tem ali Dá pra gente subir aqui e pular Por que que ele me empurrou? Por que me empurrou? Nossa, mãe Se tiver alguma coisa atrás de mim Será que eu alcanço? Não alcanço Vou ter que quebrar isso aqui Calma aí, esqueleto Ah, olha eu não tenho esqueleto Fica aí, cara Fica aí que vocês estão me protegendo Não vai dar Tem muito Vai, 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 vai Entra aí, entra aí Consegui Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Quebra, 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 quebra Morre, seu Aí, boa, boa, boa Beleza Nossa, quanto Sai Iluminação 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 Não, me deixe em paz Beleza Beleza Tchau, 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 tchau Cara, eu não consegui recolher essa droga É, SPC aqui, galera Vergonhoso E aí, zumbi, beleza? Por que você tá parado aí? Vai lá pro fogo, lá Aqui eu já peguei Vamos fazer a volta, vai Se eu tiver... Ah, tem Beleza, vamos por aqui Por aqui, parece que tem o caminho certo Mais mobs Opa, muito Sai, sai, sai Nossa, aqui tem muito Vai, quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Rápido, rápido, rápido Aí Tocha E vamos lá Pô, isso aqui vai dar no mesmo lugar, né? É, não foi inteligente Sai Vamos lá Bem, tomara que tenha A gente precisa achar acesso ao outro lado Que não tem, cara Por que que não tem? Eu quero ir lá Como é que vai lá? Bem, vamos fazer a volta A gente sobe ali Não, quase que eu caio Vamos craftar Deve ter uma escada aqui E eu não tô enxergando Ué, não tem Ué, não tem Será que acabou? Vamos rumo a saída Agora eu consigo fazer o parkour direito Então E aqui, a gente não vai saber o que tem aqui dentro Vamos ver Aparentemente não tem nada Então vamos seguir aqui o nosso rumo Beleza, galera Até que foi boa essa Exploração aqui Pegamos os diamantes Ah, eu fiz outro mapa Olha só Que não é esse Peraí Deve ser esse É E abri ele aqui onde a gente tá Só que não deu certo, ó Não ficou no centro do mapa Então A gente vai ver Por aquele outro Ah Isso Ué Nossa, que estranho Mas beleza Deu meio um bug Vamos ali embaixo, ó Ali, ó Naquela ilha que a gente não foi ainda Cara, roubaram o meu barco Olha lá o meu barco Não E vamos lá Opa Chegamos Na ilha das vacas As vacas Muito bem Vamos procurar Uma caverna aqui Ou algum desafio aqui Podia ter uma cidade embaixo d'água, né Um negócio bem Bem da hora Não Não acho que não Ah, isso é legal Ah, lembrei Aqui, aqui é tocha Beleza Vamos procurar Vamos procurar Bem, a maioria aqui Só tem recurso aqui Por enquanto Alguém se movimentando Opa, alguém se movimentando Essa ilha é grande Alguma coisa tem É, eu estou com a Distância mínima, né Pra não Dar lag Não adianta muito Mas Slime Olha, uma galinha Ai Cara, que Nossa Maldito Quebrou Minha armadura Esse slime Slime Maldito Nossa Minha armadura Já está acabando Também Eu gostei muito Lá na Lá na lava Lá caindo Vamos lá Vamos lá Vamos achar mais coisa Aqui Uma ilha bem grande Tem que ter um desafio Nessa ilha É, mas Pra encontrar Só que é publicado Acho que eu vou dar uma explorada Aqui, galera E já volto Galera Voltei Estou procurando aqui Há muito tempo Já ficou até noite Não achei Absolutamente Nada Parece que é uma ilha Normal mesmo E meus mapas Todos estão bugados Porque todos Passaram pra Mesma posição Então eu tenho A mesma visão Do mapa Em todos Olha só Ó, isso aqui abriu de novo Mas beleza Opa Como é que eu Não, não Pera Confusão Ok Isso aqui está aberto Isso aqui está melhor Então eu tive uma ideia Vamos no centro Dessa ilha Opa E vamos mandar tudo Pro ar A gente tem Umas dinamitas Aqui Quantas a gente tem A gente tem nove Ai E vamos Sai Vamos detonar Vai que aparece Alguma coisa Espera aí Não atira em mim Não O centro da ilha É pra lá Aqui Mais ou menos Aqui está Meio suspeito Esse lugar Muito bem Eu cavo aqui Ou mais pra lá Vamos ver Aqui tem a água E um Creeper Tchau Creeper Chega o Creeper Já cavou um pouco Pra gente E aí Vamos aproveitar Que o Creeper cavou Ai Ou não Ah legal Quebrou a minha pá Deixa eu só matar Esses Esses Pessoal Ai Ai beleza Vamos cavar Vamos aqui mesmo Vamos ver Eu tinha feito uma pá E nossa TNT O problema é cavar pra baixo Bem Eu tô com balde Então Não façam isso em casa Beleza Vamos arrumar aqui O lugar Devia estar usando uma pá E o nosso isqueiro Muito bem Não façam isso em casa E Tomara que não dê muito lag É Eu coloquei fogo no lugar errado Não Corre 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 Nossa Caramba É só o meu Ou só teve uma explosão Vai lá explodir o resto Ah que sacanagem Só isso Vou botar fogo em tudo Aqui Menos em mim Nossa Não morri Cara Não tem nada aqui Foi uma explosão grande Mas não sei não Não foi tão boa não Esperava mais Essa explosão Não tem nada aqui Realmente Vou fazer um elevador Aqui Só vai dar pra coletar Pedra Nessa Explosão Aqui Realmente Esta ilha Não deve ter nada E se eu não me engano Essa é a ultima ilha Galera E se não tem nada Aqui Ah Sai daqui Estou preso Se não tem nada Nessa ilha Acabou A nossa série Será que é isso mesmo? Opa Vamos sair daqui Acho que é Pelo mapa A gente já explorou Todas as ilhas Tomar uma flecha Na orelha Até fica no dia Ah não tá Nossa Como que eu vou sair daqui? Saíram do modo tradicional Então a gente já explorou Todas as ilhas Então Os objetivos Principais Foram Completados Cadê o nosso barco Para retornarmos A nossa casa Vamos dar volta Ah Tem muito 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 mob Cara Isso eu gostei Desse mapa Muito mob Isso é da hora Eita aranha Maldita Cara Tem alguém no meu barco Para meu Para de bater Vai vai Aproveita Aproveita Vai 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 Não Não bate no meu barco Ah cara Aí eu destruí meu barco Tem madeira Não tem uma esterei Para sair dessa ilha Esta ilha maldita Que eu vou botar fogo nela toda Vingança Ah eu quero pegar a árvore E cair Espera aí Não pega fogo na árvore Que eu vou usar Pronto Beleza Vamos voltar Para a nossa ilha Opa Que isso Nossa Que susto Sai Essa chuva Beleza Nossa Que chuva Intensa Pronto Chegamos Em Nossa casa Gostei Dessa série Viu Olha Morreu uma vaca Sozinha Ali Bem Foi da hora Esse mapa Eu gostei Bastante desafio Só o parkour Que eu não fui muito bem Aquela ilha do vulcão Ali Aquele castelo Foi muito louco Deixa eu pegar um capacete Aqui Para mim Vou pegar isso aqui Bem legal Esse 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 Mapo Eu recomendo Aqui eu estava começando A construir Uma biblioteca Mas Não terminei ainda Vou tampar aqui Para não ficar feio Bem Beleza Ali Ia ser livros Livros em todos os lugares Mas foi legal Galera Foi bem legal Eu vou continuar Com as séries Aqui Vou trazer um novo mapa Também Na próxima Com Mais Aventuras É isso aí Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Não deixem de Clicar ali No joinha Adicionei também Esse vídeo Aos seus Favoritos Para ajudar Na divulgação Do livro Do vídeo E Deixe seus comentários Também Se vocês quiserem Se você É novo Aqui no canal E está assistindo Um vídeo Do 9 games Pela primeira vez Não esquece De se inscrever E é isso aí Galera Eu volto na próxima Com uma outra série De Minecraft Um outro mapa E beleza Então falou Então Até a próxima Tchau